É o que leva as pessoas a dançar, a refletir, a passar os seus ensinamentos e o que você escutou dos seus ancestrais com o samba. Em patrimônio cultural e material do Brasil, o samba tem importância indiscutível para o país e foi através de muita resistência ao longo da história que atualmente se comemora o Dia Nacional do Samba em 2 de dezembro. Figuras importantes enfrentaram preconceitos, opressão, racismo para poder ter o direito de fazer samba. É o caso de Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, a sambista, mãe de santo e iniciadora da tradição das baianas quituteiras no Rio de Janeiro, foi uma das grandes influências para o surgimento do samba carioca. Então isso tudo vem das nossas raízes culturais e que nós transmitimos através desse samba raiado que encontra-se não só no Brasil, mas no mundo, como o Tia Ciata fez. E eu posso dizer que essa memória viva faz com que as pessoas se movimentem e principalmente essas mulheres, impulsionando o samba. Foi na pequena África, região do Rio de Janeiro, que Tia Ciata viveu. Lá, ela acolhia grandes sambistas marginalizados na época, como Pixinguinha. Foi também em sua casa que o primeiro samba foi gravado. A música Pelo Telefone, em 1916. Graça explica que essa marginalização do ritmo se deu por discriminação das suas raízes africanas. O samba é uma coisa fabulosa, é uma maneira de se expressar. E nessa maneira de se expressar, por muitos foram equivocados, porque não queriam que contassem a verdadeira história do Brasil. Tanto que quando a gente fala em samba, aqui no Brasil ou no exterior, eles identificam logo os turistas como a identidade do Brasil, e que é uma verdade. A identidade do Brasil é o samba. E é muito importante manter viva a história do povo negro para que as pessoas possam se encontrar com suas origens. A gente tem um desconhecimento muito grande da África de hoje, da África de ontem. O Brasil, nós tivemos 500 anos do processo escravagista. A história de África tem 10 mil anos. Somos os criadores do processo civilizatório dos seres humanos na Terra. Tia Ciata representa para nós o símbolo da mulher, que não é a costela de Adão nem metade de laranja de ninguém. Somos inteiras. Somos descendentes da rainha de Sabá, de Cleóporta, de Nefetite, da rainha Enziga, de Angola, de Teresa do Quariterê, de Luísa Maim, de uma série de líderes que, inclusive, criaram o samba de roda do mar com as ganhadeiras e que criaram todo um conhecimento de ervas para curar, foram as marianas quituteiras. Prova de que o legado de Tia Ciata está vivo são as mulheres que fazem samba atualmente. Apesar de serem outros tempos, o preconceito ainda existe, mas através do ritmo elas mostram que esse espaço também é delas. Fabíola Machado é sambista integrante do grupo Moça Prosa e conta que o grupo nasceu na Pedra do Sal. No princípio eles iam para a roda para ver quem são essas 12 mulheres que estão sentadas na roda fazendo samba, num lugar de curiosidade, num lugar de, ai vou lá, quem sabe né, tem uma mulherada lá. e no início eles queriam sentar na nossa roda, ensinar como fazer, porque na verdade é isso né, nós criamos uma forma da gente fazer. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenino, mas eu vim de lá, pequenino, alguém me avisou Fomos as primeiras mulheres a ocupar aquele lugar, aquele lugar de origem negra e de origem masculina, sempre todas as rodas que aconteceram ali foram rodas masculinas. A gente começou ali naquele lugar, se descobrir mulher, se descobrir mulher negra, descobrir o que que era um corpo de uma mulher ocupando um lugar como aquele né, um lugar público, um lugar que nos é negado diariamente como mulher. Para a Fabiola, Tia Ciata é uma grande influência para que hoje, mulheres assim como ela, possam ser fazedoras de samba. Então eu vejo Tia Ciata como uma articuladora, uma mãe pequena ali, abrigando todas na sua casa, agindo de forma política para que o samba continuasse, que ele estivesse vivo e que existisse esse legado que hoje a gente dá continuidade, assim como todas as outras mulheres do samba. Tia Ciata. Tia Ciata. Tia Ciata. Tia Ciata. Tia Ciata. Tia Ciata.